O mosquito Aedes aegypti, esse mosquito que provocava a dengue e que agora, a partir de alguns anos, em alguns casos, ele provoca além da dengue, a chikungunya e também o zika. Ele tem uma variante que transmite um vírus que se chama vírus da zika por causa de uma floresta que tem ali perto de Entebbe. Uma grande conscientização, uma presença de todos nós para evitar os processos de reprodução do mosquito, porque o mosquito transmite essa doença porque ele coloca um ovo, esse ovo tem o vírus que vai transmitir a doença. E sempre tivemos parceria com os governos do Estado, o programa Viver Sem Limites, um centro de reabilitação. E é isso que nós temos de fazer em relação a essas crianças que vão ter um processo, né? Os médicos sempre dizem para nós que, no início, as crianças, as reações das crianças são mais... O ato de mamar e várias das reações das crianças, elas exigem um nível menor de complexidade neurológica, então elas são menos afetadas. As crianças, inclusive aqui, o governador estava me dizendo que nenhuma morreu, porque elas são alimentadas, elas não sofrem nenhuma decorrência imediata disso. É ao longo do desenvolvimento é que vai surgir. O combate é contra a reprodução do mosquito, nós temos de impedir a água parada, porque ele precisa da água parada e da temperatura elevada, né? Em clima frio ele não se reproduz. Pelo menos é o que é a opinião dos especialistas. Eu não sou uma especialista, mas participei de reuniões e reuniões e reuniões, então já tenho, assim, a noção de qual é o quadro geral. De agora até ter vacina, você não vai poder parar. Não tem aquele dia que você fala, bom, hoje eu não vou. Não, você vai ter de parar, aliás, de acabar com a água parada sistematicamente, diuturnamente, noturnamente. Possa, porque quando eu deixo a água parada, ele deixa a água parada, você deixa a água parada, o que acontece? Não é você que vai ser contaminado. O mosquito deixa ali, depois deixa lá, depois deixa lá, e aí você cria aquele ambiente para que isso se reproduza e se espalhe. Gente, só mais uma pergunta, por favor. Eu encerro, porque não existe fundamento para o meu processo de impeachment. Eu já repeti várias vezes, inventaram um processo chamado pedalada, pelo qual, porque ele nem foi julgado ainda. Então, por favor, é importante que a questão seja colocada nos seus devidos termos. Não a base, não procede esse pedido. Então, vamos lá.